Você pode ajudar o canal e ao mesmo tempo ganhar acesso a conteúdos e benefícios exclusivos clicando no botão Seja Membro. Como membro do canal, o seu nome entrará para o rol dos players. Confira os níveis e recompensas, mas lembre-se de que essa ajuda não é obrigatória, mas ela é super bem-vinda e com ela eu poderei trazer vídeos cada vez melhores e em menos tempo. Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Felipe falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos jogar o game Dr. Mario de Nintendinho. É um grande clássico, muita gente conhece esse game, muita gente já jogou, não jogou... Enfim, é um jogo que tem muitas opiniões a respeito. Particularmente não é um dos meus jogos favoritos. Antes de começar no game, a gente já começa aqui com essa telinha de opções, onde tem aqui um player game. E nós temos aqui um nível de vírus, é claro que eu vou jogar no nível 0, apesar de estarmos em um nível um pouquinho mais alto na realidade. Mas a velocidade eu vou colocar no alto, porque eu achei um joguinho meio lento. Claro que em níveis mais avançados eu vou me arrepender amargamente. Esse jogo tem uma característica interessante, que se você colocar aqui no máximo de vírus, velocidade máxima, tudo, enfim... Você já vai direto para a última fase dele. Sim, apesar de parecer um baita caça níquel, não. Esse jogo tem como você zerar. Tem uma telinha de zeramento. Obviamente meu nível de jogo não é tão grande assim para ir numa dessas, então eu vou começar aqui no nível baixo. Só pode ser, né burro? Primeiro a gente começa a aprender a lidar com o vírus, depois a gente começa a fazer essas loucuras aí. Vamos iniciar aí. Bom, parecido com o Tetris, basicamente você tem que juntar os vírus das respectivas cores nos bonequinhos ali, e assim você vai matando eles. Tem muito segredo, né, olhando assim a princípio. Vocês podem notar que a velocidade está um pouquinho mais rápida, mas é porque eu mudei ali, então é normal assim. Eu escolhi jogar dessa forma. Animal. Eu nunca gostei muito de Dr. Mario por causa justamente desse estilo muito simplista dele. Tem jogos simples que são bons, claro. Muitos jogos são bons. Por ele ter virado um clássico do NES também tem seu valor, né, não podemos descartar isso. Mas assim, é um jogo que acaba sendo muito repetitivo. Um joguinho assim mais nesse estilo, tipo Tetris da vida, que me chamou muito mais a atenção foi o Columns, em especial o Columns 3 do Mega Drive. Porque é um jogo que eu gosto pra caramba de jogar até hoje. Pretendo também, assim que possível, trazer um vídeo sobre ele aqui no canal, pra vocês poderem conhecer e ver o jogo também sobre a minha ótica, né. E eu acredito que vocês vão gostar bastante, porque é um jogo que também tem fases, tem zeramento. Vamos lá, fase 2. Começar aqui a matar a coronada. Mata todo o morro! Eu não sei dizer pra vocês, assim, ah, vamos jogar até tal nível, de tal forma. Porque, bom, o jogo é basicamente isso, né, gente. É interessante pra gente poder ver a mecânica, entender por que que esse personagem acabou indo pro Super Smash, por exemplo, né. Muita gente não entende, inclusive eu. Acho que tinha muitos personagens mais interessantes pra gente poder colocar ali o Super Smash. Mas, enfim, né, a gente sabe que a Nintendo trabalha por dinheiro, então, basicamente, a decisão também é tomada por esse motivo. Aqui eu tô fazendo uma pilha de medicação. Se isso aqui representar o fígado da pessoa que tá doente, cara, o negócio tá tenso. Vamos ver aqui, ó, se eu consigo matar aqui o vírus. Tem que fazer uma escadinha aqui de vírus pra poder chegar aqui nessa porcaria. Mas eu já matei bastante, hein. Foi bacana, foi bacana. Tá, aqui já deixa mais alinhado, olha aqui que beleza. Tchau, Zuzinho. Agora o Vermelhita também vai pro saco. Pronto, só falta aquele amarelo ali. Ele é amarelo, talvez, né, seja o vírus da hepatite, né, não sei. Dizem que sim, né. Geralmente no Chaves pintam a cara das pessoas de amarelo quando suspeita-se que tá com hepatite. Tesouro! Você tá com hepatite! Ou quando é uma simples brincadeirinha de tinta, né, como a gente costuma ver. Vamos lá. E esse Mario também, né, o cara tem um estoque infinito aqui de remédio. Não sei de onde é que ele tá tirando. Já podem começar a fazer as apostas aí pra dizer de onde que é, né. Mas daí não vem mais o bagulho amarelo, só vem dos outros. Já eliminei o vídeo azul. Então, quer dizer, isso só mostra uma única coisa. O Mario é um péssimo médico. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É um péssimo médico. Porque não faz sentido nenhum o tratamento que o maluco tá fazendo. Olha o tanto de remédio desnecessário que ele jogou. Passamos de mais uma fase. E antes de vocês dizerem, não, mas você que tá jogando mal e não sei o que. Não, mas eu não tô escolhendo a peça que vem. Não, nada a ver, irmão. Eu só tô posicionando aqui o que o imbecil ali tá me mandando. Entendeu? Não é totalmente culpa minha nessa aí. Me liberem dessa. Mas de fato, eu não sei jogar esse jogo. Eu tô trazendo aqui mais pra mostrar pra vocês mesmo. É, esses dias eu me peguei jogando, né, esse joguinho. Pensei, pô, vamos dar uma chance, né. Vamos dar uma olhada. E eu pensei, ah, legal. Vale um vídeo aí pra galera conhecer, né. Não é um jogo que todo mundo joga, né. E outro, esse tipo de jogo também pra vídeo é muito complicado, né. Todo jogo que fica divertido, né. Mas também serve pra gente ter um bate-papo aqui no canal, né. De vez em quando é um momento de descontração. É uma descontração muito boa, muito bonita. Muito free mesmo. Não patrocina a gente, então eu não posso falar. Tá entendido ou não? Brincadeira, pessoal. Vamos jogar mais essa fase aqui e vamos ver o que vai acontecer. Aqui já tá meio complicado o posicionamento aqui desses vírus, né. Então, quer dizer... Tem muito o que eu possa fazer a respeito. Tem que matar de um em um e torcer também pros próprios remédios não me ferrarem aqui. Aí, seu querido. Muito bom, muito bom. Muito bom, Flipper. Isso. Vamos matar esse aqui também. Ó. Viruzinho, viruzinho. Você vai pro saquinho logo, logo. Aqui eu vou fechar. Beleza. Que maravilha. Logo, logo estamos chegando em você, senhor vírus. Fiz besteira aqui, mas tudo bem. É estratégia, né. É você saber posicionar aqui as paradas no lugar certo, né. Como eu não sei, né. Não esperem muito da minha pessoa. Vamos ver aqui. Oh, uma. Por que... Patavina se foi essa aqui. Opa. Ih, agora começou já... A me ferrar. Então. Vamos ver o que que eu consigo fazer aqui desse negócio, hein, gente. Tá difícil. Tá, não tem problema. Começar a mandar aqui, ó. Paradinha amarela eu vou pôr pra cá. Não, animal. Não era pra você fazer isso. Ó, burrice. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E agora? Aí você vai e coloca a parada no lugar errado, né. Peida pra mozenga. Mija pelo dedão do pé. É, é. Não é fácil não, gente. Não é fácil ser médico aqui desse negócio, não. Vamos ver o que que vai acontecer aqui, por quê. Aí você... Putz, nossa, mas eu tô muito ruim nesse negócio aqui. Que que é isso? Até eu tô me espantando com a minha ruim deza, né. Se é que existe esse termo. Né, mas enfim. Vamos lá. Não estou sabendo abordar o problema pela perspectiva correta. Estou sentindo isso aqui nesse jogo. Eu não posso ficar esperando também a boa vontade aqui de ficar me mandando as pílulas da mesma cor, né. Porque esse imbecil aí só me mandou errado. É, agora não vem nunca mais no vermelho. Porcaria. Isso aí, não. Vamos botando tudo errado mesmo. Cara, a pessoa que tá tendo esse tratamento vai ter um revertério no estômago. Vai atacar o fígado de certa maneira esse negócio aqui que vocês não têm noção. Você vai morrer. O imbecil. O bagulho não para, cara. Ele não põe o bagulho no lugar certo. É, agora começou a dar merda. Começou a dar merda. Começou a dar merda. Se eu perder, é claro, né. Vamos encerrar o vídeo. Porque não tem mais o que se fazer aqui nesse jogo. Que não seja isso. É, é. É, veja bem. Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Veja bem. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Perdemos. Por incompetência. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo meio fora de pauta. Mas mesmo como eu disse pra vocês conhecerem esse jogo. Se possível, deixe o seu like. Se inscreva aí no canal, caso não seja inscrito. Não vou propor continuação aqui desse jogo, né. Porque eu imagino que não tenha uma gama de fãs tão grande assim que esteja aqui conosco. Mas se vocês quiserem, posso fazer mais vídeos aí de Dr. Mario. Pra vocês verem eu me ferrando. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Fiquem na paz e continuem lembrando o game. É a barriga, desgraçado. O IBC é o p... Daqui a pouco cai morto aqui. E... E... O IBC é o p... O IBC é o p...